Neymar, me importa tudo, vamos foder no sigilo Pode gostar disso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode gostar disso comigo? Mas tem que ser no sigilo? erschou que ac constraint no bloco de hoje Boaachsen Uma sorte o Neymar, o Neymar A cara de tralha que ela gosta Ponto na época por aqui doce Ponto na vibração e pode O mundo me abalou Flaque do peito é da lua Lupa, lupa ali do Brooklyn Gosto de correr pirim Nem beima não para não Ele bota com força lá dentro Nem beima não para não Ele bota com força lá dentro Eva buvaba, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das terras Eva buvaba, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das terras Neymar, me bota tudo Vamos foder no sigilo Neymar, me bota tudo Vamos foder no sigilo Pode, pode, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Bola, bola, viante do Brooklyn Hoje tu bateu a sua mão O Neymar, o Neymar É o famoso marginal A cara de tralha que ela gosta Bola, lupa ali do Brooklyn Gosto de correr pirim Bola, lupa ali do Brooklyn Gosto de correr pirim Nem beima não para não Ele bota com força lá dentro Nem beima não para não Ele bota com força lá dentro Eva buvaba, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das terras Eva buvaba, na tcheca tcheca Hoje você sai dos jogos Mancando das terras Esse é o TGNC de BR É mais bravo, não tem cheiro TGNC de BR TGNC de BR TGNC de BR